É com muita alegria que voltamos a esse nosso contato de todas as semanas. E continuamos o programa de hoje. Para quem acompanhou, Wanderlei Soares I estará vendo hoje o Wanderlei Soares II. Não é o segundo outro, não. É o segundo programa com ele. E se você não viu, acompanhe as reprises na TV Mundo Maior. Ligue aí para a produção e fale, cadê o primeiro? E para a nossa alegria ele continua aqui conosco, porque ele tem muita coisa para nos informar. Realmente ele está trabalhando muito para a nossa alegria. É isso, a tarefa do médium é essa mesmo, não é, Wanderlei? Com certeza. Como é que é isso para você? Como é que tem sido esse exercício de doação? Bom, você já disse no primeiro. Primeiro foi a tua saúde, né? Para mim foi uma grande benção, né? Porque no exercitar a mediunidade veio junto todo o meu equilíbrio, todo um processo interior, que eu particularmente costumo dizer, talvez seja essa a minha primeira encarnação em que eu me sinta um pouco mais ajustado diante da vida. Os espíritos, e isso Emmanuel já deixou muito claro através de Chico Xavier, tem mostrado através de literatura, que futuramente iremos publicar, que os médiums são almas que sempre tiveram muita dificuldade de olhar para dentro de si mesmos. E a mediunidade é como se fosse um espelho cravado na mente do médium, em que não tem saída, ele tem que olhar para aquele espelho o tempo todo, tem que olhar para si o tempo todo. É um contato permanente consigo mesmo, com a sua sombra, com os seus valores. Não há esse... se realmente a gente não exercita, não vai a esse... fazer esse encontro, a coisa fica difícil. É uma coisa interessante isso que você fala, Wanderlei. E a gente tem ouvido, às vezes, precisamos tomar até muito cuidado, porque muitas vezes é evidente que você está muito claro e ostensivo a essa coisa do compromisso mediúnico. É possível até certo ponto abandonar uma tarefa dessa ou não? Porque você mesmo disse que... Sim. Às vezes a gente vê isso na casa espírita, gente que não tem, vamos dizer, uma coisa tão ostensiva. Ela pode, de alguma maneira, desviar para uma outra tarefa e deixar um pouco esse lado mediúnico, por não se sentir talvez tão fortalecido? Acho que generalizar é muito arriscado. Tá. Mas... Você já ouviu isso? Com certeza. Isso é muito perguntado no seminário sobre mediunidade. Generalizar qualquer coisa em termos espirituais, acho que é muito arriscado. Mas eu tenho muita tranquilidade de falar o que eu vou dizer, porque eu conheço casos de médiuns que se afastaram e estão bem. Agora, tem um ponto que não pode ser esquecido, que às vezes ele supera a própria presença da mediunidade na vida do médium, que é o desenvolvimento dos valores morais, do evangelho no coração. Essas pessoas, pelo menos que eu conheço, nenhuma delas podem ter abandonado a mediunidade, mas não abandonaram o bem, o valor moral, sua melhoria, sua responsabilidade. Porque há um processo cultural no nosso meio de entender que o abandono da mediunidade significa o desequilíbrio da pessoa. Ou que o estar na reunião mediúnica significa o equilíbrio. Agora há pouco eu disse algo parecido com isso. Mas não é o estar ou deixar que faz o equilíbrio. É o que a gente desenvolve por dentro. A grande maioria, aliás, dos médiuns que estão em tarefa, mas que não estão se ocupando nesse desenvolvimento da sua reforma, estão cheios de problemas, apesar de estarem nas tarefas. Estão cheios de obsessões. Estão passando momentos difíceis. Se reunião mediúnica por si só desse equilíbrio e libertação, a comunidade espírita era a comunidade mais bela do planeta. Porque todos os trabalhadores, ou quase todos, estão enfronhados em mediunidade. É a tarefa mais proeminente do nosso meio. Falando de médiuns, você tem também, como alguém que conhece alguns dos caminhos, ou das pedras do caminho, você tem apoiado médiuns que surgem. É isso ou não? Estou enganado. Tenho muito interesse nisso. Exatamente. O que os Espíritos têm me ensinado é o seguinte. Nós não tivemos apoio algum no nosso início da literatura mediúnica e psicográfica. Não estou me referindo a quase 30 anos atrás, quando eu iniciei, que eu fui muito bem acolhido, muito bem orientado. Mas já na tarefa psicográfica, que surgiu de 7 anos para cá, nós não tivemos apoio. Ninguém quis lançar o Seara Bendita. Nós tivemos, exatamente por esse motivo, que criar uma editora independente, que hoje é uma instituição espírita, uma empresa sólida, que está em andamento, e com uma responsabilidade social. É uma tarefa que realmente desafia todo médium, esse início. Por isso mesmo, eu tenho muito interesse em ajudar aqueles que estão começando. E parece também que você faz parte de uma geração, eu tenho visto isso, não que os outros não queiram, talvez seja uma de agenda ou qualquer coisa assim, mas eu tenho notado que você tem um intercâmbio maior, se permite, administra a própria agenda, no sentido de abrir esses espaços para conhecer outros médiums. Não é isso? E em função disso, parece que você está em um projeto de um primeiro encontro. Dá para você falar alguma coisa para nós? São duas coisas distintas, né? Na verdade, esse ser acessível a outros médiums ou a outras atividades é uma coisa da minha natureza mesmo, do meu processo íntimo. Eu sou assim, digamos. O fato de ajudar outros médiums, ou abrir canal com outros médiums, é uma tarefa que eu assumi a partir dessa experiência pessoal, né? De lutas que a gente enfrentou, a ancusa muito grande, onde a comunidade deveria ficar feliz de surgirem outros médiums, de surgirem outros valores, e no entanto, nem sempre é isso que ocorre. Então você tem dado esse apoio? Tem sempre o que possível, os médiums que têm produções mediúnicas razoáveis, para boa. Dá para você citar alguns nomes ou um ou outro nome? Na verdade, isso é uma coisa que está começando agora. Tá. Nós estamos, esse ano, possivelmente, lançando na nossa editora um livro de um médium de Votuporanga, que é o Aguinaldo Paviani. É algo que a gente coloca aqui, mas com possibilidades ainda de negociações, de acertos. O ideal de ajudar existe, né? Há outros por aí... Que já lançaram, mas que você tem dado apoio, né? Isso, exato, tem, tem. Nós agora o que estamos fazendo com relação a outros médiums é o encontro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quando ele ocorre? É. Inclusive, começamos a divulgação desse evento agora, né? Ontem mesmo. Ele ocorre do dia 1 ao dia 3 de junho próximo, 2007, em Belo Horizonte, onde nós vamos reunir quatro médiums mineiros que têm obras mediúnicas lançadas e que estão trabalhando firme mesmo na causa. Vandalei Soares. Vai estar eu, Carlos Baccelli, de Uberaba, o Robson Pinheiro, que é de contagem lá, Grande BH, e o Geraldo Lemos Neto, que é de Belo Horizonte também. Ah, mas espera aí, isso aí é uma conspiração mineira, Vandalei. Conta essa história. O que é isso? É, é uma conspiração mineira, né? Acontece que Minas... O que é que tem em Minas, hein? É, Minas é um celeiro de médiums, né? Acho que a nossa responsabilidade é maior nesse sentido. Será que é assim? Eu acho que é o seguinte, médium lá, é que nem assim, brota do chão, depois que saiu o Chico, foi saindo... Acho que o Chico andou por lá, e demente da mediunidade, em todo lugar, e quem vai pegando, vai pegando, né? Não, olha... Bom, acho que alguém está imaginando uma pergunta dessa, quem sabe, né? Existe alguma coisa nesse aspecto de um planejamento estratégico para movimentação das ideias? Existe essa coisa de lugar mais adequado, uma coisa propícia para surgimento? Existe. Existe. Em Minas Gerais, creio eu, estão reencarnados os espíritos mais comprometidos e falidos com o Evangelho do Cristo. Por isso mesmo nasceram médiums, por isso mesmo estão com tarefas expressivas na comunidade, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Há quem diga que o jeito mineiro de ser ajuda nisso, mas isso eu sou suspeito para falar, porque eu sou mineiro, né? É, porque a história, você é suspeito, mas está aí a história, nos mostrando, né? É lá que o movimento da independência... Exatamente. O mártir da independência está lá. É uma... Existe essa coisa da psicosfera mais propícia? Até porque quando a gente ouve, lê André Luiz, ele fala dessa dificuldade, muitas vezes, do plano espiritual agir, devido a... Lá, então... A psicosfera nem tanto, talvez, mas realmente o grupo espiritual mais comprometido com o Evangelho do Cristo está reencarnado em Minas Gerais. Você veja que Tiradentes é o guia espiritual do Estado, é um espírito que assinou a favor da Inquisição como Gregório XII. Então, os inquisidores, os que gostavam de pôr uma fogueira, estão tudo nascendo lá como médium, né? Então, tem esse laço. Há realmente formações preciosas nesse sentido aí que o próprio Chico passou. O que não quer dizer absolutamente que ali estejam todos. O Brasil, nesse sentido, tem uma grande realidade. Então, vamos repetir. O encontro acontece em Belo Horizonte de 1 a 3 de junho. Será o primeiro Humanizar. Encontro de Espiritismo e Humanização. Onde a proposta é estudar a humanização nas práticas mediúnicas. Tratar de assuntos como afeto na equipe mediúnica, como criar relações melhores para os grupos terem mais confiança na espiritualidade, como preparar esses médiums que muitas vezes são feitos cursos estéticos tensos e que necessariamente não preparam. O que inserir nesse preparo para que o médium possa chegar no trabalho um pouco mais confiante nos amigos espirituais, com menos medo do animismo. Vamos fazer o seguinte, eu estou no finalzinho deste bloco. Vamos voltar um pouquinho mais, vamos explorar um pouquinho, falar um pouco mais do encontro. Com prazer. E você tocou em algumas coisas aí muito interessantes. Vamos falar com o nosso telespectador. Eu volto já já com o Madeleine. Tocando a alma, volume, um CD para ouvir e meditar. Oi gente, aqui quem está falando é Rogério Senne, coleiro de São Paulo, e eu venho até vocês por um motivo muito especial, convidá-los para participar das obras assistenciais das Casas André Luiz. Faça como eu, você, empresário, profissional liberal, doe um pouco do seu tempo, do seu carinho, para essa obra que é uma obra muito importante. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800-121-838 ou através do site www.radioboanova.com.br Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as casas André Luiz você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 733. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno sempre. Estamos retornando aqui, estou no programa segundo já com o Vanderlei Soares porque realmente ele tem muita coisa para falar. e estarmos falando de um encontro muito interessante. Encontro chama-se Humanizar. Primeiro Humanizar. Primeiro Humanizar. Com o Vanderlei, o Baccelli, o... o Geraldo... o Geraldo e o Robson. E o Robson. Geraldo e o Robson. Você estava dizendo mais ou menos do conteúdo programático deste encontro, né? E você falou em questão dos cursos. como é que você vê? Eu acho que tudo bem estudar a mediunidade. Devemos. Eu acredito que a humanidade para mim é surpresa, viu, Vanderlei? Porque eu achava até que não seria assim, mas a gente vê mesmo que a humanidade está sofrendo um verdadeiro flagelo desse processo, porque a humanidade, pelo menos, uma grande parte dela e que ocupa a mídia, Movimento Mundo, perdeu o sentido da vida, então se tornou um campo propício para toda uma intervenção mediúnica, muito louca, aloprada, e estão fazendo o diabo, como a gente dizia, diz o coloquial. Então é importante estudar para identificar. Agora, o exercício mediúnico não está errado, assim, onde ficar forçando ou tentando? Como é que você vê isso? e eu lembro aqui, não sei se você conheceu Edgar Armand, ele foi um... Como espírito, conheci. Ele foi um pioneiro nessa coisa de introduzir os cursos de doutrina, etc e tal, mas ele era assim, fazia os testes, não deu, tchau, do ponto de vista do exercício mediúnico. Como é que você vê isso? Eu acho que com essa bagagem que a modernidade nos oferece no campo da educação, com essas informações que os espíritos têm nos passado através de Hermance e outros médiuns, com a literatura de Joana de Angeles, por exemplo, que acrescentou muito ao lado humano do ser, nós temos que rever muito em termos não só da questão mediúnica no centro espírita, mas todas as atividades. Você veja 10, 15, 20 anos atrás, você que é um homem da mídia, se falasse em colocar um outdoor com conteúdo espírita, haveria uma reunião de diretoria e Deus sabe como é que isso ia acabar. Só Deus sabe. Concorda? Então, mudou-se, hoje nós temos TV como vocês aqui, maravilhoso, esse trabalho, rádio, e vai avançar mais ainda, então tem que rever isso, a forma de preparar o médium, a forma de envolver, que a mediunidade é uma coisa muito bonita, é uma faculdade muito bela para ser tratada com o empirismo. Quem quiser participar, como é que é isso? Como é que é o processo de participação? O encontro está aberto para o país inteiro, né? Nós estamos com o encontro sendo divulgado inicialmente no site, que é a melhor forma de contato hoje, é o www.ermance, é no início, é no final, .com.br, onde está logo no início, o primeiro Humanizais, você já cai no site do encontro. Está aí, uma proposta, olha, muito interessante, olha, saúdo mesmo a iniciativa, e o interessante, né, o que nós vamos ter realizado por médiums e médiums estudiosos, porque eu não conheço o Geraldo, pelo menos, se conheço, não estou lembrado dele. Geraldo Lemos Neto, ele teve uma intimidade muito grande com Chico Xavier, tem informações e material para publicar de Chico que ele não sabe se ele vai viver o suficiente. saiu um livro recente dele, Inês Castro, exatamente, da turma do Caio Ramaciotti. Tá. É, ele tem um tesouro de Chico Xavier ainda guardado e que há de ser colocado paulatinamente para fora. Bom, você, bom, vamos falar agora um pouquinho, né, de algo que também está, assim, mobilizando, eu tenho ouvido, mesmo lá na Rádio Boa Nova, nós temos alguns companheiros como o Mário Mas, o João Lourenço, todos muito entusiasmados com essa proposta do, da Oficina dos Sentimentos. O que que é isso, Wanderlei? A Oficina dos Sentimentos é um trabalho que nós fazemos na internet, o site, ele é do mesmo nome, www.oficinadossentimentos.com.br e é um trabalho que toda segunda-feira de 10h à meia-noite nós reunimos através do programa Pautalk de Viva Voz, onde você fala, no meu caso, moderando a oficina lá de Belo Horizonte e as pessoas do país inteiro e de mais quatro países que participam da oficina ouvem. Se alguém quer pedir a palavra, aperta um botãozinho e a palavra passa para ele e todos os demais ouvem. O Pautalk funciona assim. E através desse recurso nós fazemos um debate sobre vários temas ligados ao ser humano, à nossa intimidade. a possibilidade de uma catarse ali é sensacional. Fantástica. Nós tivemos agora, duas semanas atrás, o Carlos Baccelli, que foi falar para a gente. Nós tivemos 70 pessoas na sala. Tivemos seis países reunidos e ali fazendo um debate, escrevendo as suas perguntas para ele, ele respondendo. Então, é um trabalho que ele nasceu a partir da ideia lançada por Irmãs Dufo nesse último livro, Escutando os Sentimentos. Escutando os Sentimentos. Ela fala que no plano espiritual, no Hospital Esperança, onde ela, Eurípides Barçanufo, todo esse grupo trabalha, há os chamados grupos de reencontro. São grupos onde muitos espíritas vão começar um trabalho de desilusão. E nesses grupos são tratados sobre os sentimentos que a gente ocultou a vida inteira. E ela conta no livro sobre como funciona a oficina, que ela começa a oficina, no caso dos espíritas, eles começam a participar dos grupos de reencontro, entram em depressão, tranca matrícula, são internados no próprio hospital, vão fazer o tratamento e depois de muito tempo retornam ao grupo. Então ela faz uma ponderação, porque não fazer essas oficinas aqui na Terra de uma vez e passar a desilusão e a depressão aqui mesmo, para não chegar dando tanto trabalho. Para não ter que dar, já está ocupado demais os cursos lá deles no hospital, não tem mais vaga, né? Como é que essa coisa da depressão, entrar em depressão lá, Wanderlei, como é que é isso? Muito bom. Esse tema é um tema interessante. Nós temos em Belo Horizonte o SOS Depressão, também o site, é só jogar isso aí que você acha. A depressão é uma doença da alma. O traço, a raiz moral da depressão é a inconformação humana, a rebeldia. Quer dizer que aquelas vertentes, aquelas terapêuticas medicamentosas, na verdade, estão tratando de consequências, é isso? Porque falam de depressão por desequilíbrio bioquímico, essas coisas. Existe todo esse processo, mas a melhor forma de compreender isso é você pensar num abacate. A casca do abacate é a depressão. O fruto é a culpa que tira a energia do deprimido. Mas o caroço, o embrião da depressão é a rebeldia, a inconformação do ser humano. Qualquer caso de depressão mais severa que nós temos hoje, o espírito certamente já desenvolveu esse processo em outras encarnações. Não é uma doença que começa numa vida. Exatamente, porque não quis ouvir seus sentimentos, se iludiu, inconformado com alguma coisa da vida. E como é que é chegar no plano espiritual com essa rebeldia aqui? Qual é a natureza dessa rebeldia? Quer dizer, e a proposta está sendo já fazer esse processo aqui. O que está acontecendo com o espírito então, Wanderlei, tendo uma proposta tão libertadora, não está sabendo aproveitá-la, usar essa ferramenta? O que está acontecendo? O que a irmã se fala é que nós estamos com muito espiritismo na cabeça e quase nenhum no coração. Há espíritas pessoas muito bem informadas da doutrina e que não tem um minuto de sossego interior, não tem paz na alma. Exatamente, porque adquiriram muita informação sem saber como usar para o bem da sua transformação. Então, é um trabalho íntimo mesmo, por isso veio essa obra Escutando os Sentimentos, que se nós não começarmos a olhar para esse lado da nossa intimidade, nós vamos passar à existência sem mexer naquilo que é o essencial. Veja você, por exemplo, o sentimento de inveja. Eu tenho feito uma técnica em alguns seminários onde eu pergunto ao público quem tem inveja aqui? Mas levantam no meio de muitos, levantam um lá com muito custo ou nenhum. E é um, por exemplo, este é um... Um corajoso que assume, né? Esse é um dos sentimentos mais pertinentes à raça humana, nós precisamos estudar isso, perceber as máscaras da inveja, como ela se apresenta e ver que ela pode ser, inclusive, uma mola na nossa caminhada, uma mola motivadora e não um sentimento para não ser sentido. Aliás, uma das grandes contribuições de irmãs nessa obra é isso. Ela diz que não existe um sentimento dentro de nós que não tem uma função divina. O Oficina dos Sentimentos é um opúsculo que você distribui gratuitamente. Então, para quem estiver nos vendo e querer receber aqui o Oficina dos Sentimentos, pode escrever para a editora ou baixar no próprio site que ele está lá também disponível. No www.hermanse.com.br Aí depois você clica lá dentro desse site em Oficina dos Sentimentos e vai achar. Mas esse aqui está com uma capinha bonita. É, esse está mais bonitinho. Esse a gente leva onde nós vamos fazer os seminários para distribuir para os dirigentes, para os líderes, mas está disponível. Isso foi o grupo que organizou a primeira oficina na internet que elaborou exatamente no intuito de ajudar o Centro Espírito que queira implantar. O que é mais interessante é que hoje nós fazemos essa Oficina dos Sentimentos virtual, mas hoje, pelo país, nós já conseguimos fazer um levantamento de pelo menos 100 oficinas presenciais em Centros Espíritos. e uma empresa de um companheiro de Uberlândia que fez dentro da empresa com gente que não é espírita. Você pode contar alguma coisa? Ele disse que continua fazendo normalmente. Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que no final desse bloco a gente volta já já com o Vanderlei. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz porque eu tenho certeza quando você entrar aqui e conhecer ninguém vai precisar pedir para você doar. Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz porque aqui o que existe é amor é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza que você vai fazer a maior obra da sua vida. Nós da Rede Bandeirantes como espero que você empresário também ajudamos as Casas André Luiz as que se veem aqui são emocionantes são indignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso ajude as Casas André Luiz. Será possível encontrar a cara metade? Estaria só uma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online O mais novo lançamento da Mundo Maior Editora que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979-2157 O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Mercatudo Casas André Luiz um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz você nos ajuda a manter essa obra de amor. Para 0800 773 406 e agende sua doação. Lojas Mercatudo uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Mais uma vez quero lembrar a todos vocês da importância desse esforço conjunto que podemos fazer em relação à doutrina espírita. Aliás, Jair Manuel nos coloca essa conceituação, que é a maior caridade que fazemos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Na verdade, uma adaptação desta afirmação dele que está lá no livro Estude Viva Mensagem Socorro Oportuno. Muito interessante. Vale a pena você conferir lá a origem desta frase, este conceito que foi simplificado. Aliás, já disse um grande teórico da comunicação. Tudo que comunica modifica. E se a mensagem então for muito boa modifica para melhor. E essa questão da divulgação a gente precisa ver de uma maneira muito ampla. A divulgação começa a partir de nós. E como? Não que você vai ficar mais essa proposta por exemplo que todos trazem mas que nós estamos conversando aqui com o Vadelei essa renovação íntima a partir desse momento que você se renova você ainda que você não se dê conta a ação muda. E muitas vezes as pessoas vão lhe perguntar você é espírita não é? Isso já é uma divulgação. Agora nós precisamos entender a complexidade do viver em sociedade desta verdadeira poluição que está aí em termos de mensagem e daqui a pouco as pessoas estarão se saturando algumas se perturbando e nós podemos pensar em oferecer a elas um alimento para a alma realmente muito bom que é a mensagem espírita. Pelo menos deixar essa fonte aberta. Então como diz a recomendação evangélica para nós colocarmos a luz no candeeiro. então essa a missão da fundação buscar colocar a mensagem na mídia. Só que isso é uma obra de todos nós. Sozinha a fundação não vai conseguir. Isso é uma ação em conjunto. É claro que juridicamente canaliza para a fundação mas é uma obra de todos nós. Então faça parte do Clube Amigos da Boa Nova para que a gente possa como todo trabalho para ser realizado precisa de energia para movimentar uma mídia exige todo um avanço de tecnologia que tem o seu custo profissionais e assim por diante. Então venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova 0800 12 18 38 Voltando aqui à oficina dos sentimentos o Vanderlei assim para mim é surpresa porque realmente eu já tinha constatado não a quantidade mas a progressividade dos grupos realizando a oficina dos sentimentos agora na empresa também é uma companhia telefônica de Uberlândia um amigo nosso resolveu iniciar porque ele viu na oficina dos sentimentos uma proposta para ir muito além dos muros do espiritismo uma proposta para seres humanos que em família em grupos empresariais discutir os seus sentimentos olha como isso é presente hoje no meio empresarial com essa sociedade nossa com pouco emprego todo mundo com risco de ser desempregado então corre ali dentro uma série de sentimentos que não são declarados que são ocultos que faz com que as relações sejam o que são então ele propôs e o grupo aceitou então um progresso muito bom sem necessariamente trazer nenhuma religião para a reunião deles dá para você dizer para a gente assim como é que é mais ou menos a dinâmica dessa oficina nós discutimos os temas menos discutidos dentro dos programas de espiritismo e sempre focando no sentimento mágoa inveja nós fizemos um estudo sobre hipocrisia muito interessante num seminário que eu fiz para mais de 800 pessoas eu fiz uma enquete em 800 pessoas eu pedi para que levantasse a mão quem tinha mais de 30 anos de espiritismo uma boa parcela levantou e quem dentro daqueles tinha feito um estudo de hipocrisia dentro do centro espírita não teve uma mão levantada então há muitos temas que percorrem a nossa vida espírita as matérias da doutrina que não são estudados e que precisam ser investigados com mais profundidade a rebeldia a arrogância que a irmã se trata não escutando sentimentos são muitos temas da vida moral e eles são discutidos analisados e colocados o afeto agora isso como é que é essa técnica nesses seminários que você faz ou você já está dizendo que já existe essa prática em vários grupos espíritas certo é evidente que você precisa ter alguém nesse que lidere esse processo como é que é isso pelo contrário uma coisa eu estar numa oficina com o Vanderlei que está o veículo dessas obras tem todo esse comprometimento mediúnico doutrinário consencial e como você mesmo já disse neste outros programas quer dizer esse processo representou ao longo da sua vida a sua própria saúde né então a gente tem toda uma segurança no conduzir o processo como é que é isso ser realizado é desejável que seja alguém ligado a psicologia por exemplo necessariamente não até pelo contrário corre-se o risco de querer transformar a oficina dos sentimentos num consultório e a proposta não é essa hoje nós temos uma segurança para realizar esse trabalho que é o próprio livro da Hermance que mostra temas e formas de enfocá-los que nos dá um verdadeiro programa para a gente poder desenvolver o interessante é que ela faz tudo fundamentado nos livros da codificação impressionante tudo sempre sempre a Hermance como é que eu poderia ter lido lá codificação e não ter notado isso a Hermance é apaixonada por Allan Kardec essa que é a verdade e ela tem uma capacidade de pinçar pontos da codificação que mesmo a gente que estuda nunca percebeu mas voltando a oficina a nossa postura foi a seguinte não ser mais um trabalho para vir a ser donos de outros trabalhos chegaram a perguntar para nós num estágio tão gratificante estar ficando no trabalho será que a gente pode fazer uma oficina aqui no estado não pode não deve e o que nós temos que fazer tem que pedir sua assinatura sua permissão absolutamente então nós sempre trabalhamos dentro do grupo como é que é essa coisa que duplica essa coisa que duplica marca eu esqueci como é que tem os McDonald's da vida eu esqueci foi aqui o franchise então não falei absolutamente nós estamos hoje há mais de um ano e meio trabalhando e sempre eu desenvolvi nos grupos presentes essa mentalidade a oficina que nós estamos fazendo aqui é nossa é da sociedade espírita e irmãs do foro de Belo Horizonte que eu sou presidente e moderador dessa oficina mas a proposta é que vocês formem as suas com o mesmo nome se quiserem mas dentro dessa proposta de estudar os sentimentos e totalmente autônomas então está funcionando assim o folheto aqui ele só orientativo só orientativo não tem absolutamente nenhum vínculo institucional agora ela dá uma está aqui uma questão do conteúdo não é isso a dinâmica você falou a figura do moderador como é que é ele precisa ter algum perfil para isso como é que você vê isso é importante não precisa ser um psicólogo mas que algum perfil ele precisa o perfil básico é esse ele está mexendo nos seus próprios sentimentos e disposto a se conhecer porque como é que você vai falar de alguma coisa e alguma coisa nova sobre um determinado sentimento se você não está descobrindo isso em você vai acabar ficando como aqueles cursos de espiritismo que você faz os temas apresenta as bases que está na codificação e demais obras e não transmite a sua experiência pessoal naquilo que aliás é uma crítica que a gente faz aos nossos cursos como se o expositor tivesse que se anular mediante a tarefa chegará a doutrina e o que esses espíritos estão trabalhando é exatamente o contrário a beleza da doutrina é você mostrar em você o que ela modificou de valor aquilo que ela te engrandeceu falar de si evidentemente com equilíbrio sem exagero você não vai fazer uma palestra espírita e ficar falando de si mas saber se colocar dentro do tema espírita enriquecendo aquilo isso é que dá a privacidade de gratuitamente o perfil do moderador é esse e outro ponto é o seguinte o moderador ele fala 5 minutos e o resto é com o grupo então eu faço normalmente duas perguntas e o grupo debate aliás está aí uma técnica uma maneira de aprender é entrar no www.oficina dos sentimentos tudo junto .com.br então precisa ter o Pautalk o Pautalk é baixado gratuitamente na internet é só começar toda segunda de 10 a meia noite toda segunda é 10 horas exatamente por isso que muitos participam da reunião no centro e vão correndo para casa fazer a reunião com a gente fica até meia noite tá certo tá certo bom você vai estar estará lançando neste ano ainda 3 livros é isso? Exatamente e vamos fazer o seguinte você vai falar sobre eles também sobre uma participação importante mas no nosso próximo bloco a maior caridade que se pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação torne-se um colaborador para a difusão do espiritismo associe-se ao clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12838 ou através do site www.radioboanova.com.br No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço tudo em benefício das casas André Luiz Nós da Rede Bandeirantes como espero que você empresário também ajudamos as casas André Luiz as obras que se veem aqui são emocionantes são indignificantes isso é um trabalho que a população precisa então se você puder e se você também se tocar com isso ajude as casas André Luiz Somos a Banda Acalipso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo Ligue para o número que está aí na sua tela agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais Ok? Um beijo no coração de todos Acesse a página do Clube na Internet www.radioboanova.com.br e associe-se Assim, você passa a fazer parte deste Clube de Amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela Internet, Literatura, Rádio e Televisão Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 1838 Uma vez sócio, você passa a fazer parte do Clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel Está aí, gente Estou muito entusiasmado com esse programa e estou mais entusiasmado para ir para a oficina lá Então, www.oficinadosentimentos.com.br E está aí a proposta para você estar verificando como é que funciona essa dinâmica Aliás, você disse que a oficina está virando espaço Como é que é isso, Wanderlei? A oficina, naturalmente, pela atração das pessoas pelos temas que a irmã se tem trazido Está se tornando um espaço de convivência e educação Para as pessoas interessadas em multiplicar a proposta do Dr. Bezerra Atitude e amor Os que vão lá ou já leram os livros Ou ouviram falar Ou às vezes nunca leram Mas ficam muito curiosos Porque lá é discutido tudo em torno das obras Está certo Como dissemos no bloco anterior Você tem uma programação de três livros para esse ano Sim Um dos quais, ou o primeiro dos três, deverá ser lançado na Bienal do Rio É isso? Todos os três Todos os três? De uma vez? De uma vez Esse ano nós estamos empreendendo um planejamento Já foi feito agora em janeiro Isso é coisa de mineiro, né gente? É, vamos fazer uma experiência diferenciada Eu acho que nós vamos para um evento tão significativo Quanto é a Bienal do Rio de Janeiro, de 13 a 23 de setembro Participar de um estande organizado pela Adelé Acho que a gente tem que oferecer o melhor que a gente puder Você já tem os títulos? Do livro mediúnico, que é da minha lavra psicográfica Eu ainda não tenho o título Mas dos outros médiums que nós vamos lançar Que estão em fase de análise Eles já têm os títulos Mas possivelmente faremos algumas sugestões a isso Você pode dizer mais ou menos o conteúdo? A gente já está fazendo Bom, um dos livros é muito interessante Estou pedindo muito à espiritualidade Que oriente bem a nossa equipe da editora Para que de fato a gente tenha Chegue a uma conclusão que nós devemos publicar Porque é um processo todo de análise comercial, doutrinária E muitas implicações Você produzir e publicar um livro Você tem que avaliar muita coisa Mas esse livro, mesmo que não chegue a ser publicado por nós É muito interessante mencionar Que é um livro psicografado Cuja autoria espiritual é de Dom Helder Câmara Então ele destina o livro aos católicos E é mediúnico Isso aí é coisa de mineiro, pelo amor de Deus Eu tenho uma afinidade especial com Dom Helder Câmara Tive dois contatos mediúnicos com ele Um em Recife E a obra chegou na nossa mão naturalmente E é um médium muito seguro Uma pessoa de novo Mas vão jogar pedra, hein? É Essas são as avaliações que eu te falei Que estão em questão atualmente Jurídicas, comerciais Que nós temos que ter muita sensatez Para não ferir princípios Não ferir Estamos avaliando Porque vai ser uma experiência nova Também estando em contato com as pessoas Você imagina que poderá haver uma reação Oficial Porque ele foi uma grande liderança católica E temos duas instâncias que poderão reagir Primeiro a instituição religiosa Depois a própria família Exatamente Nós hoje estamos num processo de análise Com muita sensatez de tudo isso Porque a nossa editora até hoje Publicou os livros da nossa lágrima mediúnica E tem toda uma responsabilidade social em torno disso Se nós tivermos um processo de natureza jurídica E impedir isso é injustificado E universalista Em cima de tudo inserido no catolicismo O livro é belíssimo Os textos de Dom Helder, as abordagens Estamos torcendo muito Mas gostaria de deixar de público registrado Que ainda é tudo fase de análise O livro está pronto Mas em fase de análise Quanto à questão de sua publicação Ser ou não pela editora do livro Quanto tempo nós temos da desencarnação dele? Alguns poucos anos Ele não tem muito tempo Talvez menos de dez Me parece É até uma outra novidade Isso também Então vai ser um livro interessante Talvez tenha uma fatia de público Diferenciada do público espírita E pela forma O que nós tomamos muito em consideração É que a nossa editora Ela cumpre um papel junto à espiritualidade Nós temos uma empresa Aqui no plano físico Quem gerencia e responsabiliza por ela Somos nós Os espíritos não pagam nada no banco Mas eles são, na verdade, os proprietários da ideia E da responsabilidade maior A forma como a obra chegou nas nossas mãos Tem indícios muito fortes De que eles desejam que a gente publique Como eles nos respeitam Nós estamos nessa fase de análise E depois vamos bater um papo com eles Então, você falou Uma coisa muito interessante Que você tocou Que eles têm muito interesse Que publique E eu vejo também Todo esse projeto da Irmãs Como todo esse interesse E que a Irmãs Então, talvez seja a ponta do iceberg Na espiritualidade Você ponta no iceberg desse lado aqui E toda uma dinâmica Que me parece Eu gostei de um comentário seu a respeito De uma necessidade de Não é apressar Mas Em química tem o seguinte Você tem uma reação Desejada, esperada E você introduz um elemento Para que ela, de alguma maneira Favoreça isso Ocorre de uma maneira É verdade A princípio É mais rápida Que é um elemento Chamado catalisador Exatamente Eu estou sentindo isso Por que Wanderlei Nós estamos vivendo Tempos muito diferenciados Ou realmente Nós estamos vivendo Períodos de fechamento De ciclos E abertura de outros Com certeza Como é que tem sido Essa sua percepção E se você tem tido Algum contato Ou buscando Um subsídio maior Para essa Elocubração aí Junto aos espíritos Bom No seu sentido Assim mais superficial Essa informação Está na própria Doutrina Desse momento Que nós estamos vivendo E atravessando Essa mudança Doutor Bezerra Deixa isso mais claro Na mensagem Tudo de amor Dizendo que nós estamos Em terceiro período De 70 anos Do surgimento Do espiritismo E isso faz parte De um programa Do espírito Verdade Em que nesses 70 anos Nós temos que alcançar Uma maioridade moral Do contrário A de acontecer Ao espiritismo Que ocorreu A igreja Não vai cumprir A sua missão Então nós temos Que amadurecer Essa ideia Dentro de nós É uma etapa Em que realmente Vão nascer espíritos Com outra característica Na nossa comunidade Com outro perfil Agora Esse movimento Que é feito Dentro da comunidade Espírita Faz parte De um movimento Que é universal Na Terra Sim De mudanças Aceleradas Para ela entrar No chamado Período da regeneração Que certamente Ainda vai demorar Uns 200 anos Para mais Segundo a informação De Emmanuel E de outros espíritos Agora Você fala Desse terceiro Período De 70 anos Tá Os primeiros 70 A partir da codificação Até 1930 Menos quando Chico começou A produzir Entrou o chamado Período da divulgação Da doutrina espírita Que puxou até aqui agora No ano 2000 Aproximado Nós estamos No alvorecer Desse período Desse terceiro período Né E quem lê E estuda A mensagem A atitude Amor Doutor Bezerra Dá claramente Sinais Do que vai acontecer E do que deve ser Esses próximos 70 anos Por isso Dessa reação Que você falou Né Que está ocorrendo Às obras Aos textos Né Porque mexe Como dizem Tira o tapete De muitos de nós Certo Agora por outro lado Wanda e Lei A gente está vendo Assim Mundialmente Toda uma Produção Principalmente Na cinematografia Mas também Mas também Na literatura E a gente Não pode Desconsiderar Que a Globo É uma das cinco TV's do mundo O Brasil É um país Continental Em que Caberia Tranquilamente A Europa Aqui Praticamente Eu acredito Se eu estou Bom de Dimensões Geográficas E nós temos Uma população Considerável Então a gente Está vendo Esse movimento Das novelas E as novelas Da Globo São exportáveis É Está havendo Uma segunda Invasão Organizada Desse planeta Ele diz que O Arthur Conan Doyle Cunhou essa expressão Ao pé Né Estudar todo o movimento Do surgimento Da codificação Ó Houve uma invasão Organizada E se a gente Lê lá A abertura Do prefácio Do evangelho Os espíritos Do senhor Então dá Essa visão Mesmo Hipopeca Estão trabalhando Mesmo Então estamos Tendo uma segunda Invasão Organizada No processo De deixar patente O espírito Acho que está Bastante E Kardec Era um homem De muita visão Ele dizia Que antes De nós Tornarmos Alguém Espírita Façamos ele Espiritualista É o que está Acontecendo Agora Como é que você Vai conectar Os princípios Espirituais Com a moral E com a ética Sem primeiro Fazer com que Alguém aceite Alguma coisa Além da matéria Então é muito razoável Pensar nisso Que a mídia Venha ajudar Nesse processo De tornar a reencarnação De tornar a reencarnação A mediunidade Nós espíritas Seríamos um exemplo A seguir Na sociedade Nem sempre Isso acontece Exemplo moral De conduta Que eu digo Tá certo Bom A gente está chegando Ao final Desse programa Quero agradecer Você A presença Aqui no Nova Consciência Dizer a você Querido Telespectador Que a gente está aí Fazendo um bom assédio No Vanderlei Para ver se Ele está Está mais perto Conosco Você que acompanha A programação Dos veículos Da fundação Então vamos ver O que que dá E eu tenho um minuto final Quero deixar Com você Para uma mensagem Ao nosso telespectador Nós queremos mandar Aos teleouvintes Aos telespectadores O nosso abraço O desejo De que sejam felizes Que procurem Na doutrina espírita Uma mensagem De libertação De consciência Uma mensagem Que venha realmente Para engrandecer E nos torcer As pessoas mais felizes Para de pensar Um pouco em karma Em sofrimento Em infelicidade A proposta da doutrina É consolo E consolo liberta Consolo ergue E nos coloca Pessoas melhores Perante a vida Muita paz a todos Tá aí E lembre-se Nós precisamos Juntos Fazer com que Essas mensagens Essas colocações Do Vanderlei Possam alcançar Cada vez Um público Cada vez maior Nós espíritas Já detemos Um bom conhecimento Na área do livro Jornais Revistas Mas precisamos Estamos num mundo Hoje todo Conectado Vamos pensar Uma grande mídia espírita Para colocar Não só o Vanderlei Mas todos esses companheiros E agilizar E agilizar Essa segunda Invasão Organizada E de certa maneira Colaborar Somos um dos colaboradores Com a ascensão Do planeta Com esse mundo De regeneração Olha que oportunidade Belíssima Nós estamos tendo Vamos aproveitá-lo Até o próximo programa Música 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 Música